Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. O vídeo referente é essa tortura que teve, essa chacina, essa loucura que teve em Campinas sobre um rapaz que entrou lá e matou quatro pessoas. De fato, é um absurdo, não dá pra entender o que leva uma pessoa a tomar uma atitude dessa, mas eu não vou entrar em muitos detalhes nesse caso. Até porque, via Twitter, eu vi algumas pessoas falando sobre, ah, porque agora com a liberação, talvez, de armas, isso só vai aumentar porque o novo presidente é a favor que as pessoas andem armadas e vai se tornar um faroeste no nosso país. Não é bem assim. Eu acredito sim que a solução não está entre todo mundo armado, mas não vamos dizer ou não venha me dizer que a chacina ou esse tipo de caso é é raro, é algo novo. Eu vou citar aqui pra vocês alguns casos que chocaram o nosso país e que vai mostrar pra você que não é a questão do novo presidente apoiar que as pessoas andem armadas que isso vai acontecer ou que isso vai piorar. no Twitter até dizia nossa, agora com essa nova probabilidade das pessoas andarem armadas isso vai ser mais recorrente. Não é bem assim. Vamos saber separar os assuntos porque de fato isso já acontece há algum tempo não é novidade pra ninguém é assustador é chocante. Cada vez que isso ocorre abala a sociedade de um modo geral porque ainda mais como aconteceu isso aí dentro de uma igreja. a gente espera a gente prevê que isso aconteça nas ruas porque tá muito violento é assalto é tiroteio enfim todas essas coisas que acontecem normalmente é corriqueiro é normal principalmente no Rio de Janeiro que a gente acompanha bastante e enfim eu vou citar pra vocês alguns casos que vai mostrar pra você que não é um caso isolado que aconteceu e não vai acontecer mais por exemplo esse primeiro caso aqui é uma notícia no modo geral no Ceará sete chacinas deixaram 48 mortes em 2018 uma delas que chocou ainda mais que levou uma tensão maior foi a mais violenta delas ocorrida em janeiro no bairro de Cajazeiras onde 14 pessoas foram assassinadas isso foi só no ano de 2018 tá eu vou trazer alguns casos ainda que aconteceram em 2017 ou seja não é de hoje que acontece isso tá aí mais uma prova outro caso que também chocou bastante foi sobre o homem ter matado a irmã o pai vizinho e atira em outros dois em Campinas também só pra relembrar o caso que aconteceu nessa terça-feira foi em Campinas e esse caso também e após os assassinatos em sério ele tentou fugir mas acabou sendo se suicidando perto do Jardim do Trevo pra vocês verem que esse tipo de loucura essa tortura toda esse absurdo não é de hoje então preciso colocar aqui e deixar bem claro não é o fato de talvez as pessoas poderem andar armadas que isso vai passar a acontecer mais isso já acontece que fique bem claro outro caso que também chocou bastante foi a do estudante que abriu fogo contra colegas em escola particular de Goiânia esse caso ele ficou conhecido porque parece que o jovem ele sofria bullying na escola e certo dia ele pegou a arma e entrou na escola e saiu dando tiro pra todo mundo dois alunos foram mortos e outros seis ficaram feridos isso numa escola isso um jovem então mais um caso que deixou as pessoas chocadas o Brasil de modo geral outro caso também que também chamou muita atenção e se tornou teve uma repercussão enorme não só no Brasil mas também fora que foi sobre o segurança ter atiado fogo no próprio corpo numa creche em Janaúba e matou crianças e professora foi o caso do Damião Soares dos Santos de 50 anos também atiu fogo no próprio corpo e morreu no hospital dezenas de pessoas ficaram feridas se eu não me engano esse caso também foi onde a professora se destacou porque ela tentou salvar uma criança e acabou morrendo no caso então tá aí mais um caso que prova que esse tipo de atentado chacina suicídio não é de hoje não vai ser uma arma que vai mudar esse tipo de coisa eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a andar armado por aí mas não é sobre esse fato uma coisa é as pessoas poderem andar armadas e por um simples gesto obsceno ou algo do tipo sair atirando em todo mundo eu sou contra isso porque até então a lei é pra que você tenha uma arma dentro de casa pra você proteger a sua família e não pra sair por aí atirando em qualquer um que fala oi pra você ou olha torto e você acha estranho mas enfim é um caso mais complexo que deve ser discutido com pessoas mais técnicas sobre isso e não comigo é a minha visão é uma mera visão de quem vê o que acontece por fora que não é nada fácil mas enfim mais um caso também que chocou bastante que foi em Campinas também gente complicado Campinas tudo bem que eu fiz uma pesquisa rápida aqui só pra ter como exemplo esse tipo de acontecimento chacina assassinato enfim essas coisas e talvez porque como o mais recente foi em Campinas eu acho que linkou tudo e deixou em evidência a cidade pra esse tipo de pesquisa mas vamos lá 12 pessoas são mortas durante festa de Réveillon em Campinas homem matou ex-mulher filho e familiares o atirador se matou após o crime 3 filhos permaneceram internados em hospital do município olha gente eu sei que esse tipo de assunto é extremamente pesado é extremamente revoltante porque a gente acaba pensando que aonde vai parar o rumo que o país está tomando e eu não estou falando em relação a política aos novos projetos que vem por aí estou falando sobre as pessoas porque você pode ver eu posso detalhar aqui caso a caso que eu falei aqui pra vocês e os motivos que levam as pessoas a fazer esse tipo de loucura ou é briga com ex-mulher não aceitar o fim de relacionamento bullying na escola depressão depressão é um dos casos bem fortes que leva a pessoa a tomar atitudes extremas assim e sair por aí cometendo loucura e até o ponto de tirar a própria vida porque a gente pode passar a analisar uma coisa é um louco sair atirando e matando todo mundo roubando tal não sei o que mas ele não é tão louco ao ponto de tirar a própria vida quando isso acontece é de fato é comprovado que a pessoa não estava em sã consciência pra fazer tamanho absurdo porque pra você chegar ao ponto de tirar a própria vida é porque pra você nada mais importa pra você tudo perder o sentido e matar ou se matar pra você é indiferente o valor da vida foi totalmente perdido mas enfim eu fiz esse vídeo porque eu fiquei meio que pensando não dá pra você simplesmente chegar e falar ai por causa do novo governo as coisas vão passar a acontecer mais não é assim tá não é assim as coisas já acontecem muito tempo as pessoas já andam com um limite extremamente esgotado então pra que faça qualquer absurdo desse é muito pouco que precisa não é um novo projeto que vem por ai que faz as pessoas mais violentas e mais sanguíneas digamos assim a ponto de sair matando e fazendo essa barbaridade toda tá ok pessoal bom o vídeo de hoje vai ficando por aqui é um vídeo pesado porque eu tive que ler as matérias aqui com algumas imagens e vídeos que todos esses já foi passado na televisão ou até mesmo na própria internet mas você rever esse tipo de violência é complicado você saber que vive entre esse tipo de situação é pesado tá bom bom eu conto com o like e o curtir de todos que estão gostando do vídeo se é novo por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o botãozinho de notificação pra sempre que eu mandar um vídeo o youtube mandar pra você e você lá conferir tá ok pessoal pra todos um ótimo dia fiquem bem e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo até mais e aí e aí Obrigado.